A Aspan realiza um bazar beneficente em prol do lado de idosos. Veja como você pode participar e ajudar essa instituição tão importante. Oi vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Como vocês já sabem, sempre que eu chego aqui na Aspan é pra comprar roupa barata no bazar. E tem bazar sim acontecendo. O feirão do bazar já está acontecendo aqui na Aspan, que é a instituição que fica justamente aqui no bairro do Cristo, que cuida dos idosos e que sempre a gente faz semanalmente aqui, essa matéria pra vocês, pra chamar a atenção da população de vir contribuir. Porque no momento que você vem comprar uma peça dessas, você está ajudando a instituição a manter junto com os idosos. Nós estamos num novo espaço, esse novo espaço ele foi feito pensando em você. Pra você vir não só uma vez ou duas vezes no mês, mas vir todos os dias. Esse novo espaço, como vocês estão vendo, foi preparado com muito carinho pra trazer as doações que as pessoas nos dão, pra fazermos uma boa seleção. E o espaço ele funciona dessa seguinte maneira. De segunda a sexta, das duas às cinco da tarde. Só no período da tarde durante a semana. Mas aos sábados, você que não pode vir durante a semana, você pode vir no sábado pela manhã, das oito ao meio-dia. Então, são os horários que o novo espaço do Bazar Solidário da Aspan está promovendo pra você poder vir, conhecer, vir com mais calma, com mais tranquilidade e ser muito mais bem atendido e você fazer a sua contribuição conosco. Muito bem. Inclusive, quem pode, além de comprar, pode também vir trazer peças que não estão mais utilizando, que estão bem conservadas e que você quer passar adiante, porque você pode colaborar também, né, padre? Como é que vai ser o acolhimento dessas pessoas que querem doar também? Você pode procurar a gente pessoalmente ou através também dos nossos telefones de contato que estão lá no Instagram. Você procura lá, Lardos e Idosos, Aspan, tem lá os nossos contatos. E você pode agendar pra vir aqui trazer as peças e o pessoal da secretaria vai direcionar as peças que você tiver. A gente vai poder fazer até... Menina, deixa eu dizer uma coisa chique que tá acontecendo. Se você tiver alguma peça que precisar fazer algum reparo, pode trazer. Não fica achando, ah, porque tem uma coisinha assim, precisando de um reparo, tem um pessoal que também tá ajudando a fazer o reparo. Aqui mesmo, na nossa Aspan, a gente tem uma máquina de costura e a gente vai fazendo os reparos que são necessários. Então, você pode trazer, você vai ser muito bem atendido e bem acolhido. E aí você aproveita, traz, aí você já diz assim, eu queria dar uma olhadinha no bazar, porque talvez você já vai sair com alguma coisa também. Essa calça e essa blusa foram adquiridas aqui no bazar da Aspan, viu? Então, quer se vestir bem com um preço bom e colaborar, ser solidário com quem realmente precisa da nossa ajuda? A Aspan é o lugar certo pra você fazer isso, viu, pessoal? Fica o convite, porque Feirão Beneficente tá acontecendo. Peças a partir de R$ 3, você pode adquirir aqui na Aspan. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. Abraçar todo o pessoal da Aspan, que faz um grande trabalho, instituição que eu conheço, que merece sempre a nossa ajuda e o nosso apoio, tá bom? São 6h37. Cadê o Corre...